Olá pessoal, bom dia. É o Dr. Eudes do canal Doutor Tireoide e vamos lá para mais um podcast e hoje eu vou falar sobre iodo. Muita gente tem me perguntado da questão do iodo, como é que o iodo funciona, se eu mando tomar iodo quando a pessoa tem hipotireoidismo, se eu não mando. As pessoas têm visto muito isso na internet, vários profissionais aí indicando o uso do iodo e a gente tem visto que é realmente controverso esse assunto e algumas pessoas têm que tomar cuidado com essa história do iodo. Então eu vou explicar um pouco para você hoje com mais detalhes, você também vai encontrar o vídeo meu ali no YouTube, no Facebook, no Instagram. Aliás, já aproveito você para me seguir ali nessas redes sociais, mas eu vou explicar um pouco mais detalhado hoje para ti a respeito do iodo. Então, a história do iodo começou séculos antes da descoberta do iodo, em 1811, por um senhor que chama-se Bernard Coutot, que é um francês que ele trabalhou com o salitre e a parte química disso daí. E uma alga que foi utilizada para tratar as glândulas tiroides, o bóssio. O que era o bóssio? Aquele papo que as pessoas tinham. Então o Bernard começou a observar isso, a trabalhar, a pegar algumas algas. Mas já no século passado, o Hang, que é um médico chinês, 281 até 361 d.C., ele usou as algas para o tratamento do bóssio. Então olha que interessante. Já naquela época, os chineses já dominavam essa informação que as algas diminuíam o bóssio. Que é, por que as algas diminuíam o bóssio? Por causa do iodo. 500 anos depois, o Hang Tao, é um outro chinês, ele tinha 36 fórmulas para o tratamento do bóssio e 27 continham algas para esse tratamento. Mas já no século XIX, o iodo foi muitas vezes chamado de medicamento universal. Então esse conceito, que o iodo é bom para tudo, é um conceito do século XIX, indicando que ele servia para várias condições. E era considerado o que a gente chama de panaceia para todos os males humanos, que poderia resolver tudo. E foi incluído no tratamento de todas as doenças infecciosas. E o lema comum que na época se falava, se nada funciona, tente iodo. Então vejam, esses fatos que a gente comenta hoje são fatos da história, não são fatos recentes, são fatos antigos. Em 1829, Jean Lugol, é o famoso médico aí, o Lugol, adicionado à solução do iodo de potássio e solução do iodo de iodeto. Então o que ele fez? Ele tornou o tratamento padrão para o bóssio, ele que descobriu o Lugol, colocou seu sobrenome, e ele misturou o iodo de potássio e o iodeto de potássio. Então ele conseguiu fazer o Lugol. Em 1920, o sal iodado se tornou a norma para tratamento do bóssio, em vez da solução do Lugol. Então vejam, em 1920 que começou-se adicionar o sal à comida para fazer a solução, e não só utilizar o Lugol. Então aí o Lugol foi meio que descontinuado e acreditava-se que o sal de cozinha supriria essa deficiência das pessoas. Então isso hoje é um pouco questionável, porque tem pessoas que podem ter falta e tem pessoas que podem ter excesso. Então é um pouco relativo às funções do iodo. No entanto, o iodo precisa ser mantido dentro de uma faixa estreita de função tireoideana ideal. Então a gente sempre tem que medir isso. Nunca sair tomando por aí sem saber exatamente se você precisa. E pouco e muito iodo, eles estão bem documentados por suprir a função da glândula tireoide. Ou, menos frequentemente, o excesso estimulando a glândula tireoide. Então veja, pouco é ruim, muito também é ruim. A glândula tireoide absorve ativamente o iodo que você toma. Ela combina o iodo com a tirosina, que é um aminoácido, em reações enzimáticas, para sintetizar a tiroxina e a triiodotironina, que é o T3, e que é o hormônio ativo da tireoide. Então a importância do iodo é para a síntese hormonal e para você gerar o T3. Enquanto pequenas doses de iodo, na faixa de microgramas, parecem estimular a função tireoideana e induzir as enzimas de síntese da iodinase e tiroxina, que são as principais funções ali, grandes doses na faixa, por exemplo, de 500 miligramas por dia, pode suprimir a função da tireoide. Então é isso que eu estou querendo dizer para você. Ele pode ser um veneno e pode ser um antídoto. Doses de iodo, elas devem ser administradas com cautela, como eu falei. Se uma disfunção da tireoide não é bem compreendida, você tem que ficar atento a isso. Assim, a administração de iodo em um paciente de hipertireoidismo poderia produzir uma tempestade naquela tireoide, uma coisa que pode até de certo ponto ser perigoso. As altas doses de iodo podem ser eficazes no tratamento do hipotireoidismo se causada pela deficiência de iodo. Então, como eu falei, tem a indicação, a gente vai utilizar. No entanto, ele potencialmente pode exacerbar a resposta autoimune em alguns pacientes. Então, quando eu falo sempre da reação autoimune, a gente tem que ficar atento porque tem pessoas que pioram quando estão em iodo e depois elas acabam tendo problemas nessa reação aí. Tem vários trabalhos dizendo isso. A deficiência de iodo em curso normalmente resultará no hipotireoidismo e no bócio. Então, por isso que eu disse, tem relação, mas tem que ter relação direta. E tem uma questão que chama bócio endêmico, que ele é definido como 10% ou mais de uma determinada população que não tem muito acesso ao iodo ou que tem áreas que não tem um sal iodado. E a Organização Mundial de Saúde, ela usa o termo transtorno de deficiência de iodo, que estima-se que mais de 800 milhões de pessoas são afetadas em risco de problemas de saúde, da ingestão insuficiente de iodo. Então, tem relevância, sim, mas para determinadas populações. A problemática do iodo durante a gestação e a infância, onde a deficiência de iodo pode levar a uma doença que chama cretinismo e outras formas do retardo mental, doença cardíaca congênita no feto ali que vai nascer, problemas reprodutivos em termos hormonais e a míria de defeitos de nascimento. Então, tem várias coisas que poderiam acontecer. Por isso que na gestação, a adequação do iodo é muito importante. E esse estresse oxidativo que ocorre é particularmente provável quando a deficiência de selênio também está presente. Então, veja, a pessoa que tem deficiência de selênio e de iodo é muito pior, porque uma leva a equilibrar com a outra e se a gente tem isso ruim, não é interessante. Todas as enzimas, a iodinase, a peroxidase, que são as enzimas ali que funcionam para a produção de hormônios, são dependentes de selênio e o selênio e o iodo trabalham em sinergia, ou seja, eles trabalham juntos. O selênio pode afetar a biodisponibilidade, a homeostase e o metabolismo do iodo. Então, se você tem uma deficiência, acaba não funcionando. Assim, desempenha um papel importantíssimo na função da sua tiroide. Então, tem que ficar atento a isso e dosar e ir atrás. Em áreas deficientes de iodo, conhecido no mundo, as áreas que são piores, recomenda-se a suplementação do iodo, principalmente durante a gravidez. Por outro lado, a ingestão excessiva, como eu falei, do iodo durante a gravidez, é conhecida por levar ao hipotiroidismo transiente em recém-nascidos devido aos efeitos supressivos na tiroide. Então, veja, é dose certa para acertar a questão do iodo, gente. O consumo materno de mais de 2 a 3 gramas de iodo por dia está associado com a supressão, às vezes, severa da tiroide, tanto da mãe como do feto. Portanto, a recomendação atual para as mulheres grávidas é em torno de 300 microgramas por dia de iodo. Existem alguns sintomas, perdão, algumas situações onde pode existir danos provocados pelo excesso de iodo, tais como o hipertiroidismo induzido pelo excesso de iodo, nessas pessoas, como eu falei. Com doença nodular da tiroide, quando você tem um nódulo e o hipotiroidismo por bloqueio da capacidade da glândula em produzir hormônios. Então, a gente tem que ir meio devagar aí com algumas coisas, né? Indivíduos com doenças autoimunes da tiroide, como a doença de Graves ou a tiroidite de Hashimoto ou com familiares que têm essas patologias, também devem tomar cuidado com a suplementação com iodo. A alta ingestão de iodo na população, ela está associada ao aumento da incidência das doenças autoimunes de tiroide. Então, a gente tem que ficar atento. Foi descrito também o aumento da incidência de carcinoma papilífero da tiroide em zonas de elevado aporte de iodo, embora essa situação não esteja tão bem estabelecida assim. Qual seria os critérios de avaliar a ingestão de iodo, né? Então, por exemplo, em crianças até 2 anos, se fala, se ela tiver menos que 100 unidades microgramas por litro de iodo, está ruim. E se ela tiver mais que 100 microgramas por litro, estaria bom. Em mulheres grávidas, o nível abaixo de 150 é insuficiente. Entre 150 e 249 é adequado. 250 a 499 é mais do que adequado e acima de 500 é excessivo. Já nas mulheres que estão amamentando, menos que 100 é insuficiente e mais que 100 é adequado. E como é que você vê isso, né? Você vê isso geralmente fazendo uma análise do iodo, que ela pode ser feita na saliva e ela pode ser feita pela urina. Em adultos, em crianças até a idade escolar ou acima disso, a gente sabe que menos que 20 é insuficiente, de 20 a 49 é também insuficiente, de 50 a 99 insuficiente, de 100 a 199 é adequado, de 200 a 299 é mais do que adequado e acima de 300 é excessivo. Então dê essas dicas aí, fique atento. Suplementos com iodo, você deve tomar somente se você é deficiente. O uso de iodo em pequenas doses, em combinação com zinco e selênio, é o mais adequado. O legal é você encontrar fontes naturais de alimentos que tem o iodo. Eu gravei uns vídeos a respeito da suplementação das algas, dos fermentados, que eu fiz numa loja que vende esses produtos, né? De produtos japoneses. E você pode estar assistindo ali no meu canal e olhar as algas, olhar todo esse material que eu tô mostrando como você pode usar, né? Use doses de 100 a 200 microgramas por dia para a maioria dos adultos, ou 200 a 300 microgramas por dia, se você for grávida ou estiver amamentando. Então eu recomendo sempre usar um suplemento que combina o zinco, o selênio e o iodo juntos. Cuidado se você administra esses elementos isoladamente. Eles têm que estar geralmente em combinação e tem uma dose certa para você tomar. Espero que você tenha aproveitado essas dicas e informações sobre iodo. Se você tiver alguma dúvida, por favor, me pergunte. Eu estou aí nas redes sociais como Doutor Tireoide. Você tem que escrever o Doutor por extenso, D-O-U-T-O-R. E me curta aí no Facebook, no Instagram, assista meus vídeos, ative o sininho para você ir recebendo meus vídeos, né? O YouTube necessita disso para você conseguir saber que eu estou fazendo mais vídeos e faça os comentários que com certeza eu vou responder com muito prazer. Obrigado a todos por estar aqui e vamos para um próximo evento logo mais.